A cidade parece um pouco mais sob controle. A cidade parece um pouco mais forte. O Miles está vigiando festa, a MJ está atrás da cura para o bapho do diabo e eu vou focar em encontrar o Otto e parar o que ele estiver planejando. Yuri, a gente tem que rastrear os granules. Ainda nada do Octavius? Não, nada. Os legistas nem conseguem fazer uma varredura da Times Square. O departamento todo está doente, menos o estagiário. Talvez eu consiga achar alguma coisa. Eu te conto o que descobrir. Sabe do que eu gosto em você, garoto? Você está sempre se superando. Puxa vida, valeu aí, seu stalker medonho. Pode me chamar de Taskmaster. Porque você fica me tascando testes? Está muito na cara esse nome. Tem um grupo de mercenários cometendo crimes pela cidade. Esses mercenários não seriam os seus mercenários, né? Não. Só sei que estão sendo... Boa cara o cara que tem aqui. Spider-Man! Venho dar uma mão? Achei que podiam precisar, senhor. Você não tem ideia. Nunca vi nada como esse tal de bapho do diabo. Os peritos estão sofrendo para analisar. As notícias dizem que foi aqui que o Otto liberou o bapho do diabo. Deve ter algum. Tem um resíduo nessa placa. Talvez eu possa isolar. Sequência líder rica em AT. Parece promissor. E aí, você pode fazer um resíduo na cidade. Então... Tem um resíduo na cidade. Então, você já virou de novo. E aí, você já vê os carrospitos. E aí, você já vê. Vamos lá. Vamos lá. Acho que agora eu posso rastrear o caminho da dispersão. O rastro tem várias direções. Tenho que encontrar a certa. Por quanto tempo ficará fechado? Não sei dizer, senhor. Por aqui, não. Vou tentar outro rastro de vapor. Por favor. Estou per... Não. Reco sem saída. O rastro de vapor sobe aquele prédio. O rastro entra nesses vãos. O que o Otto estava fazendo aqui? Deve ter alguma porta ou um alçapão por aqui. Deve ter um jeito de acender as luzes. E haja luz. Nossa. O Otto estava usando isso aqui como base? O caos da prisão teria sido a distração perfeita para vir para cá. Norman. Parece que eu não passo um dia sem ver o rosto dele. Ele sorri para as câmeras, recebe honrarias e mantém a bota esmagando meu pescoço. Por que ninguém mais vê como ele é egoísta e irresponsável e perverso? Se pudessem ver o Norman que eu conheço. O homem por trás da máscara. Parece que o Otto está procurando pontos fracos na tecnologia da Sable. Bom e velho rino. Meu segundo russo favorito. Pelo visto, o Otto gravou mensagens para a equipe. Alexei. Eu acompanho sua carreira com grande interesse. O mundo te vê como um tolo sem plório. Eu o vejo como um guerreiro com um coração de poeta. Eu sei que você deseja ser livre do traje de combate a que está preso. Me ajude a atingir o meu objetivo. E a liberdade será sua. Mac Gargan. Vulgo Scorpion. Vulgo Louco Mac Doido. É raro eu admitir isso, Sr. Gargan. Eliminar suas dívidas foi mais difícil do que eu previa. Você se envolveu com indivíduos exigentes. Mas quando o serviço no reservatório estiver concluído, suas pendências financeiras também estarão. Otto Octavius não é nada menos que persistente. Velho Vulture. Já me enrolei com ele mais que qualquer outro. A fonte de energia das asas do Vulture causaram câncer de medula espinhal. E o Otto está fazendo um tratamento experimental para ele. Electro. Esse é um curto-circuito. Max, quando você me revelou o seu sonho, eu pensei que fosse maluco. Energia pura. Mas quando mergulhei no problema, eu descobri um meio de alcançar ambos os nossos objetivos. Eu prometo que quando terminarmos, você será energia pura. Ou chegará tão perto que a diferença será irrelevante. O que é isso agora? O Otto deve ter usado esse mapa para planejar, mas está em branco. A não ser que eu não esteja vendo. Martin Lee. Não acredito que esse seja o mesmo homem que eu. Parece que o Otto e o Lee têm mais história do que eu pensava. Há quanto tempo eles se conhecem? Ah, Martin. Quando eu percebi que era você atacando o Osborne nas últimas semanas, fiquei chocado e triste. Mas quando a situação evoluiu, eu me senti inspirado. Você deu os passos que eu sempre sonhei, Martin. E os eu sem hesitar. Me sinto honrado por agora me unir a você rumo à verdadeira justiça. O Otto está agindo por ódio. A interface neural está exacerbando isso. Mas o ódio é genuíno. Ele vai destruir a cidade para prejudicar o Norman. Ele vai destruir a cidade para restaurar. Não, mas o ódio é genuíno. Lâmpada UV, hum, não deu certo. Deve ter um jeito de acender aquela luz. Achei! Marcações ocultas. O Otto mandou vilões destruírem propriedades da Oscorp pela cidade. Ele está tentando destruir o Império do Norman pouco a pouco. O Lee está atrás do antissoro do Bafo do Diabo, com uma coisa chamada Icarus. Parece que o último estágio do plano é um ataque direto na Oscorp. E provavelmente é o Norman. O Scorpion deve estar tentando envenenar o reservatório da cidade. Outra propriedade da Oscorp. O Rhino vai atacar as propriedades da Oscorp na costa. Quem é o primeiro alvo? E por quê? O Electro vai desativar as usinas da Oscorp. Faz sentido. O que o Vulture está fazendo na Times Square? Não posso baixar a guarda. O Otto desenvolveu um corrosivo para libertar o Rhino do traje. Certa agência governamental passou anos tentando e falhando nisso. E o Otto levou só alguns dias. Icarus, é isso. Olá, Spider-Man. Nunca nos apresentamos direito? Eu sou... Otto Octavius. Não existe Icarus, né? Não. Bart não precisa de ajuda para conseguir o antissoro. Icarus foi só um truque para atrair você. Me atrair? Quero uma carona! É tão bom trabalhar para um homem como Octavius. Tenho um plano B para o plano B. PJ, oi! Peach? Você está bem? O que foi? É só o trânsito. Olha, o Lee vai atrás do antissoro. Temos que achar o laboratório do Bafo do Diabo antes dele. Estou procurando agora. Estou olhando todos os aparatos da cidade. Se o laboratório tiver registro, eu encontro. Que ótimo! Tá bom. Até depois, PJ. Eu errado? Enfraqueceu ele. Hora do plano B. Trabalho em equipe é lindo, né? Ajuda a atingir aqueles objetivos inatingíveis, como matar o Spider-Man. Isso foi quase bonitinho, Electro. Você cresceu muito na prisão, hein? Vou para a atingir na obturação. Errou, errou feio. Errou rude. Desculpa, acho que eu me empolguei. Eu tenho que chegar perto e fazer um bom estrago. Eu posso derrubar ele se eu acertar o transformador com a minha vez. Pee, é com você. Aê, Adrian, sou eu, o Spider-Man. O que você tá falando? Ninguém entende as minhas piadas. Nossa velha rixa acaba hoje, inseto. Rixa? Eu achei que ele me estima uma troca saudável. Nossa, eu entendi tudo errado na relação. Parece que isso doeu. Ele tem que baixar a guarda antes. Rixa. Spider-Man! Eu vou quebrar você. Você entendeu? Entendeu minha piada? Eu tô tão feliz que eu quase pararia de lutar. Goste. Sinceramente, eu gostava mais quando vocês eram solitários. Incrível que é possível com trabalho em equipe, né? O vigor da sua juventude, a sabedoria da experiência, é uma ótima combinação. Como óleo e água, claro. Foi sua sorte! Nem chegou perto, Max. Como sempre. Na próxima, eu te pego. Desculpa-me. Não estou rápido. Hora de fazer um estrago. 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 O que houve? Hora de fazer um estrago. 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 Eu acabaria com isso agora. Hora de fazer um estrago. 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 Morrendo. Real, amor. Quando eu curar esse veneno, vou atrás de você, Mac. Grandes palavras do gatinho. Que vida se perseguindo ilusões. A estação de pesquisa é ali. A tropina tá logo ali. A tropina subiu. De novo, não. Tarde demais. Assim como foi tarde demais pra me ajudar. Você não é assim, doutor. Claro que sou. Deu lado que a alta sociedade julgada não tinha. As partes que foram suprimidas. Mas você ajudou a me libertar das amarras. Me desculpa. Eu vou dar um jeito de te ajudar, eu juro. Pare de se iludir. Você não ajuda ninguém. O veneno não está aí. Você é o veneno. Todos que você toca só. Por favor, conversa comigo. Eu posso te ajudar. Pra você me tratar com os outros. Me prendendo. Me sufocando. Minha genialidade vai brilhar por si só. Ali. A tropina. Eu não vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito de te ajudar. Eu vou dar uma vez. Eu vou dar um jeito de te ajudar. Eu vou dar um jeito de te ajudar. Ainda tenho algumas surpresas guardadas para você. A gente se vê logo. Com semelheza. Cheguei. De algum jeito. Mas estou ficando sem tempo. Tenho que fazer o antídoto. Finalmente, o labora... Acho que não. Agora vou tentar o meu caminho. Você é igual ao Oswald. Quero roubar a minha genialidade. Tudo o que acontece agora é culpa sua. Eu sabia que aconteceu de mim. Todos vocês, pelas minhas formas... Achou que eu tinha esquecido de você? Scorpion? Você é real? Eu vou te mostrar. Outra alucinação. Pelo menos a versão imaginária era frágil. Não vai ser tão fácil. Claro que vai. Agora eu sei que você é o veneno tentando me distrair. Manda ver. Tem que falar com ele. Ele não está funcionando. Onde já foi? Não posso deixar me afetar. Um mundo seria melhor. Boa. Só mais alguns. Já foi mais um. Todo mundo que você conhece sofre. Vai. Espero que tenha sido o último. Não consigo ficar de pé. Aquele é o equipamento que eu preciso. Finalmente. Está acabando o meu tempo. Eu... Acho que deu certo. Onde foi parar o meu traje? Acho que a descontaminação foi longe demais. Acho melhor eu me vestir. Bem melhor. Vamos seguir em frente e esquecer que isso aconteceu. Minha cabeça ainda está bagunçada. Eu tenho que me livrar do que sobrou desse veneno no meu corpo antes de encarar os outros vilões. Vamos lá. Hora para patrulhar. Spider-Man. No alcance. Força letal autorizada. Patrulhão. No possível tirar ele. Tenha licença. Essa aqui é a Mini Express. Enfimente no warnedo. Joga para armas de novo. Tchau! 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 O ladrão se escondeu na multidão. Vou causar uma dispersão por uma explosão subsônica. Não vai machucar, mas vai ser chata. Ainda bem que essa coisa só faz mal por exposição prolongada. Ou se pegar fogo. Talvez... Talvez não. Tchau! Fim dos rastros. Ele tá na multidão. Tá fugindo. Vou pegar ele com uma rajada de teia. Que nojo! Isso! Agora é só recuperar o combustível. Pronto! Agora só preciso devolver o combustível pra estação. O Spiderbot foi muito útil. Se eu conseguisse reduzir os custos dele seria uma ótima ajuda. A substância já tá no seu devido lugar. Reforcei a segurança da estação e enviei as gravações do ladrão pra Yuri. Bom dia de trabalho. Essa é uma das estações que já dava retorno. Não deve ter nenhum risco de fechar. Especialmente agora com essas substâncias em segurança. Tá bom. Eu preciso ir atrás do Scorpion, mas... Eu não vejo te amei cara a cara desde o incêndio. Acho que dá pra passar rapidinho no Festa. Unidades, objetivos sem carros roubados estão atirando contra a população. Agentes perto da Bowery responde. E aí? Bem aqui. Até o Miles voltar, a melhor coisa a fazer é manter todo mundo alimentado. Ah, Peter. Que bom te ver. Como você tá? Saudável? Eu tô bem. E como vai você, May? Bem. Mais ocupada. Me deixa. Epa lá. Estou bem. May, você não me falou uma vez sobre aceitar que eu sou humano como todo mundo? Você e o Ben... Mestre sem virar minhas palavras contra mim. Eu tô bem, Peter. Só... Um pouco cansada. Cadê o Miles? Ele não pode ajudar? Ah, sim. Ele foi buscar suprimentos médicos do Centro de Apoio. É incrível como a gente acaba com os antibióticos. Tá bom. Põe os pés pra cima um pouco. Eu vou organizar o descarregamento e falar com o Miles. Combinado? Combinado. Me dê uma chance de cuidar da minha ferida no Orgulho Parker. Vai, Miles. Atende. Não faça eu me preocupar com você e com a May. O que é isso? O que é isso? Até parece que ia ser fácil. Como é que um bando de presidiários fez isso? Parece que passou um trator explosivo aqui. Não posso desistir. O Festa precisa dos antibióticos. Tenho que distrair ele. Se hackear, funciona. Conta, Marcinho. Nada. É que... Tenho alguns segundos. Será que tem uma loja de instrumentos por aqui? Acho que consigo pular aquele muro. Uma caixa médica naquela tenda? Talvez isso seja fácil. Gase... Biodo... Mas nada de antibióticos. Tenho que continuar procurando. Os dois. Vocês dois. Venham aqui. Beleza, beleza. Já vai. Mais suprimentos ali. Tenho que passar esses caras. Acredite. Eu botei ali um mês. Prisioneiro escapou. Revira meu estômago. Por que esses supercaras querem tanto atacar esse centro de apoio? É alguma coisa. Eles querem nos cuidados de limpar. Não podem nos proteger. Parece um dramalhão. Veja que eles deixam a gente ligar com o que a gente achar. Tudo é? Sim. Alguma coisa que eu preciso. Eles querem mostrar que o Will é fraco. Não podem nos proteger. Parece um dramalhão. Veja que eles deixam a gente ligar com o que a gente achar. Tudo é? É, cara. Isso vai valer uma grana no mercado mínimo. Anda, vamos supor lá dentro. Vem aqui. Os caras da Sable falaram... Outra tenda de suprimentos. Kits de emergência. Mas nada de antibióticos. Tem que estar por aqui. Nossa! Tenho que evitar aquele sniper. Mais suprimentos. Eu vou. Não posso. Vai, caixa. Seja certa. Amoxicilina. Perfeito. Aquele cara é bem grande. Vem! Achei o trator explosivo. Rodas de horários para os empregados. Agora! E as casal? Cavalheiros. Peço perdão. Meu colega é... ...Excelerante. Ele não entende a fina arte da persuasão. Eu não precisava ver isso. O que foi isso? Verifique. Agora. Acho que ele não me viu. Vou dar o fora daqui. Quem estiver aqui, apareça! Não tenho tempo pra ir. Já se divertindo com as luzes agora? Eu vou me divertir com a tua crema. Baia, que eu prometo não te esvagar. Por favor, não me engane. Não me engane. Cadê você? Não faça jogo comigo. O único jeito de avançar é passando por ele. Você testa minha paciência. Eu fico nervoso. Espera. Saia agora! Fora! Vai! Não preciso disso! Uou! Quase! Você está... Chega... de... Ai, ele está perto da saída. Onde... você... está... Eita, porra! Tá... Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. Sim! Escondendo! Talvez ali em cima eu venci. Quando eu te achar, eu te esmalo! Ali! Aquele contêiner! Eu vou sair por ali. Se esconder! Talvez ali em cima eu venci. Quando eu te achar, eu te esmalo! Ali! Aquele contêiner! Eu vou sair por ali. Não adianta! Se esconder! Ele tem que liberar a abertura. Aparece! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Isso é caça-pato! Odeio caça-pato! Eu tenho que avisar a Mei que eu peguei isso. Me larga! Só passa a carteira! Socorro! Aí! Deixa ele em paz! Errou feio, garoto! Não pode abusar das pessoas assim! Quê? Assim?! Beleza! Moleque corajoso! Quadris retos! O que ele está dizendo? Daqui a pouco ele não vai dizer mais... Uau! Você quer provar? Estou de boa, garoto! Você quer provar? Eu tenho que melhorar o meu eslogan de luta! Miles? Oi! Estava tentando falar com você, tudo bem? Oi! Então... Não surta, mas... Eu tenho que te contar umas coisas. O que é isso? O que é isso? Ótimo trabalho, Miles. Fica perto do Festival. Se os detentos se desesperarem, podem invadir o abrigo. É, já estou na sua frente. Se acontecer mais alguma coisa aqui, eu te aviso. Ótimo. Valeu, Miles. Yuri, descobri qual é a do Rhino. Ele vai atacar os centros de apoio da Oscar. Acho que sei qual é o próximo alvo. Relatos de um possível terremoto e... ou corridas de demolição no centro de Harley. É a cara dele mesmo. Vou pra lá agora. Você tá bem? Cansado, mas vou levando. Nós vamos resolver isso. Tenha fé. Temos informações de disparos contra a unidade. Ocorrência é relatada perto de Sugar Hill. Câmbio. Temos informações de disparos contra a unidade. E aí, MJ. Posso te fazer uma pergunta de cunho ético meio espinuda? Quando podemos desistir de um amigo? Nossa, bitch. Tá falando do Otto? Tá tão óbvio assim, é? Tá, mas é compreensível. Cara, meu lado generoso e idealista diria nunca. Porque um verdadeiro amigo tá sempre te apoiando. Enfrenta alguém do seu tamanho, Rino. Não tem ninguém do meu tamanho, Paul. Ou talvez a gente possa conversar. E qual é o fim pra esse meio específico? Liberdade. Liberdade real. Não! Sem traje! Sem rino! Eu sempre gostei do seu traje. É tão peculiar. Fica feliz, Paul. Sem traje. Eu sou menos problema pra você. Beleza, Rino. Vamos resolver isso. Não mande um bebê de oito toneladas fazer o trabalho de um homem. Vamos por um fim nisso! Ah, Scorpius, te amo, mas você sabe que é grosseiro sem família, né? O que você ia fazer se eu não aparecesse? Implorar pra ele desistir! É exatamente o que eu ia fazer. Ah, vocês dois parecem marido e mulher. Vocês em Octavius, né? Já tem um nome? Os seis sombrios, meia dúzia da pesada. Que tal os seis que mataram o Spider-Man e usar o coronel como cobertor? Jaga, por favor, você passa vergonha! Vocês! Eles não me buttonam nas suas mãos! E o que você conheça? Não, não. Olha só. Gente, por favor, tem um foco de mim pra todo mundo! O Vino vai poder ficar sem o Trash. O que o Octavius te prometeu, Scorpion? O cara é um deficiente. Ele luta por todos. Mentira! Eu arrancaria o corpo! Fale-se de graça! Dinheiro é bom! O dedo é um foco, cara! Perdoa os trossos! Patético, cara! Eu mesmo vou pagar o inseto! A gente podia parar por aqui, sabe? Eu não conto pra ninguém! E deixar seu grano intacto? Qual seria graça? Sabe o que o Octavius vai fazer se souber que você fracassou? Eu fracassei? Você mesmo, seu ogro! E eu forçava deve ajudar vocês a se comportarem! Beleza, Yuri. Quatro já foram. Só faltam o Octavius e o Lee. Eu sinto que não vai ser tão fácil, mas é só metade do problema. Os casos de bafo do diabo estão piorando e a Oscorp não quer disponibilizar o anti-soro. Acho que estão vendo uma oportunidade de lucrar com isso. Eu não esperaria nada a menos do nosso querido prefeito. Deixe o bafo do diabo comigo. Uma pessoa ótima está cuidando do caso. Oi, Pete. Chequei os bancos de dados municipais, estaduais e federais. Se o laboratório de bafo do diabo existe, não tem registro. O único lugar que eu consigo pensar são os arquivos pessoais do Norman. Eu já chequei o computador do escritório. Você está pensando na cobertura? Tem homens da Sable no pédio todo. Se me virem, outros moradores podem acabar feridos no tiroteio. Eu sei, mas eu posso conseguir entrar sem notarem. Eu vou lá, descubro a localização e vou embora. Se algo der errado, eu te enligo para me ajudar. Tá bom. É arriscado, mas temos que descobrir. Espera eu chegar mais perto e pode ir. Vou estar pronta. Vou estar pronta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.